Salve família! Salve! Estamos aqui para reagir Atlético Mineiro e Santos pelo Brasileirão 2021 Mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês Que é para nossas lives Nós temos lives terça, quarta e quinta às 18h Sábado e domingo às 14h e domingo às 22h E para você que quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp Ter acesso antecipado aos vídeos e stickers personalizados Seja membro aqui do canal Nós temos o plano de 1,99 e de 4,99 E você pode torcer para qualquer time que será muito bem aceito no nosso grupo E para você que tem iPhone É só clicar no link da descrição que você vai ser direcionado Diretamente para a página de ser membro E para você que vira membro É só mandar seu número de contato no nosso Instagram Ou no nosso e-mail de contato que a gente adiciona a vocês Então é isso família, seja membro e bora para o vídeo Bora! Nossa senhora! Pênalti! Pênalti! Poxi! Ai juiz! Pelo amor de Deus mano! Para mim foi pênalti na moral O cara puxou não! Abraçou o Zaraty viado! Caraca! Hollywood! Toma cuidado já! Aí deu uma puxada viado! Puxão de camisa dentro da área pênalti que deveria ter sido marcado É mas deu uma puxão Puxou um pouco Foi! O Zaraty valorizou Mas foi... Puxão! Caraca! Hollywood! Salvou o Santos no último jogo e já ganhou no próximo Tio! Aí é dó Ih mandou isso! Poxi juiz! Puxão de camisa dentro da área pênalti Puxão de camisa dentro da área pênalti Ele foi caindo meio devagar assim nos braços É aí o Aldo Cusinha tava com os braços abertos Os zagueiros tá ligado? Não! Ele tipo... Ele foi caindo devagar com os braços abertos valorizando pra cacete mano Fecha e abre de novo Já acabei de fazer isso por um momento Ih rapaz! Ih rapaz! Vai caramba! Meu Deus! Meu Deus! Ah o Santos tava atacando? É! Ah tadinho do Santos Tadinho do Santos Ah meu parceiro, você escorregou mano Olha o time do Carida aí família, pra frente Se ele tem na Lux Cola, tá ligado? Veja! Ei! Nossa Senhora! Meu Deus Dodô! Nossa Senhora! Olha lá viado como que ele tá Tô ligado né, tô falando com esse gato ali Vai! 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 Deixa ele ficar normal ó Olha isso mano E a dele é normal não Ih! Ih! Olha o... Olha o Maniel aí ó Se teve mala branca pro Santos Vocês tão aproveitando hein Rapaz! O cara vai deixar o Santos se salvar mesmo mano E o Galo tá se mostrando Paraguai mesmo hein Acho que esse negócio de mala branca não tem não Também acho que não tem não Viado Sabe que o Santos precisa ganhar de qualquer jeito Viado Até porque João Se tiver e for comprovado Viado O Flamengo pode perder Você acha que esse cara vai entrar nesse risco? Mas será se perde mala branca? Eu sei que mala preta é cabuloso Mas não é que eu acho que Eu acho que perde Mas eu acho que Dá do... É do financeiro não é? Sei lá Mas eu acho que não dá em nada não Mas dá aí ó Tá aí ó Tá deixando o Santos respirar velho Senhora Mano esse é o jogo daquele negócio Se o Santos ganhar É o Santos que tá respirando E o Atlético que tá querendo entregar o campeonato pro Flamengo Tá ligado? Nossa senhora tio É melhor do que fazer a substituição Por exemplo Ah o jogador Quebrou a perna do jogador B Ih Nossa senhora Nossa senhora tio Já começou aqui no carinho de cedo Foi um milagre O cara tá morto Nossa mano Acho que não entrou não Não foi não Foi não Foi não Foi não Sensação filho Sensação mano Pelo amor de Deus velho Foi nítido Nos primeiros anos Fosse o caso Ele teria dúvida Porque se ela fazia do gol Mas ele não se jogou Não Nossa Não foi isso Mandaria Já Já pode ela falar que foi Já pode ela falar que foi Ela tá errando tudo Nenhuma delas A bola entrou completamente A bola precisa entrar inteira É claro que tem uma câmera do VAR Que só o cabine do VAR tem Que é a câmera invertida Que por essa imagem Eles vão ter uma clareza melhor Se a bola entrou ou não Mas por esses ângulos aí Não entrou muito Cara Nem precisa de muito mano O refei da TV deu pra frente Ele deu o gol Meu Deus do céu cara Ah ele tá analisando Ou ele tá dando o gol Vai analisar Ah vai analisar mesmo Ah cara Pelo amor de Deus velho Gente não é interpretativo não Porra Ele vai ter pênalti porra Ah é pênalti É como é Vamos ver se é isso Se quer a gol Ah o pênalti viu Ah tá Pênalti bem estranho também Ah tá Eu achei que ele ia ver um gol mano Foi infantil hein mano Ele já não ia aceitar a finalização Ele queria cabecear Falou foi no peito dele Na minha opinião foi pênalti sim A gente vê que tem sim uma carga E que isso interfere sim na ação do atacante Rogério Hoje não vai marcar gente Hoje não vai marcar igual aquele pênalti do puxão Zará Felipe o cara puxou o outro gente Você vê o cara A força que o cara bota no puxão A gente não marcou o pênalti O que é pra quê? O pro atlete Os caras já devem ficar no santo Vamos ver se Os caras Ah não vão fazer o pênalti triste Você vê uma bola pra ir lá com a Salsa Brasil O pênalti não tem brasileiro não 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 Só a cara dos fãs O pênalti não vai ficar no santo Vamos ver Vamos ver O Arthur da partida nesse momento Após a consulta Pôr c**** Empolgado hein Empolgado hein Esse é Esse é O Antio vai cobrar quem? Nath? Nath muito obrigado senhor Nath faz o pênalti Faz o gol pelo menos Faz o pênalti Cê é muito cagado hein Hoje cê tá cagado hein Viado O cara tem um tempo Viado Ele tem um pênalti pra bater Já Tô falando que ele Quer ver? Quer ver o Pissone Ele errar menos 4 já É cagado Vamos esperar até ele fazer um gol Quer ver o Pissone entrar no jogo? Meu Deus Vamos esperar ele fazer o gol Faz o gol por favor mano Eu já tenho um jogador no meu time Que perdeu um pênalti cara Boa 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 Aquele pênalti Um requisito de crueldade filho Cabeu 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 que tem ninguém na defesa Bola de um lado Soleiro do outro Rasteiro Bola forte É achou esse gol aí filho Mas agora dá ánimo pro Atlético né filho Mas a retranca do Carelli pra furar já É desistir o cara Que forçou o lance do pênalti o Carelli Poderia ter feito por Pelo menos o Santos desceu de novo né Troco Troco Daniel Meu Deus mano Amarela é dois Jogando o posto de um virtude Iiiiiiii Lota quem O Nath e o Fernandes eu achei Não ele cruza Não o do Natan Silva Cruzamento do Nath Mais uma assistência Mano, você tá muito cagão, viado Agora fala que não é cagado Pelo amor de Deus, olha o meu Eu analisei a rodada, papai Me respeita, mano Você analisou porque o cara dele tá jogando Então, você viu no tempo, porra Tomado que ele ia virar duas vezes Agora a pergunta é O que é que você deu a atenção do Sky? Não sei não, é difícil, mano Agora, depois que você pensou Eu ia falar isso agora, mano Por causa que agora o Rogério Ceni vai Tentar montar alguma coisa Eu sei Mais um pênalti Deu não, deu não Deu pênalti? Eu acho que foi pênalti, mano O zagueiro não pegou a bola, viado Fez aquela alavanca com a perna Sem tocar na bola, olha lá Pênalti, pênalti Quando deu pênalti ele vai olhar Toca aí, filho Olha só o munizio Não foi pênalti, não Tá, é abissuado que não foi pênalti Ela falou que não teve tanta força Não foi pênalti, pênalti Meu Deus do céu Série de realidade, velho Ahn? Você tá falando isso agora? Você tá falando isso agora? Eu tô falando isso agora? Eu tô falando isso agora Eu só falo que eu não tenho nem direito De ter orgulho mais Vai marcar o Brasil pra ele Eu acho que o Nath não vai bater, não, João E que vantagem, porra? O cara caiu, porra Dentro da área Mano, pênalti Lance de pênalti O cara pode estar voltando pra área dele, tá ligado? Indo direção à área do time dele, velho Não precisa estar indo necessariamente na direção do gol pro Bahia É qualquer falta Qualquer falta, porra O Nath de novo, mano O Nath já tomou a bola pra cobrar O Ita é muito cabrão, cara É você, capitão? Caralho Não, é... Entrou no segundo tempo, João Eu fiquei com medo de ele não entrar no jogo, viado Pior coisa que ele fez foi sair do vídeo Caralho, João O Pedro é meu capitão Marcou gol Andres Pereira, meio campo, marcou gol E o Nath marcou um, já Aí, pra quantos anos, hein, João? 51, por enquanto Agora ele vai, tá na sala, tá tudo pra ele Ih, faz o gol! Boa! Ó a cagada desse moleque, João Teve o gol e a perda de peso, pelo menos É, 2, né, Ben? É, é o 4 Vai ganhar 4 pontos Mas ganhou 4 pontos É, mas ganhou mal Puta, mano, eu ia ficar tudo com o Nath agora, na moral, João Nossa, aí deu sorte, mano Por que que ele não bateu do mesmo jeito, João? Primeiro, mano Caralho, mano, só pra cair, velho Agora vai, Senhor Agora vai, Senhor Fazer os caras respeitam o Rogério Caralho, já era Parecia que o Atlético ia escorregar, hein? Já teve Mas eu ainda acho que o Santos se salve, mano Também acho, não jogou mal não, João Também acho Jogou mal não Tamo junto, rapaziada